e aí meus amigos beleza beleza esse daqui agora é o flash é o flash do G7007700 coloquei na bancada no dia 1º de setembro ok a fim de terminar esse aparelho e já está em andamento ok já desmontei a unidade do Tânia já foi substituído os capacitores agora estou na unidade aqui amplificadora já foram substituídos os capacitores ok encontrei uma placa adaptada não sei se vocês estão acompanhando aí uma placa adaptada do power ok já retirei ok foi um recurso técnico que o antigo técnico fez que eu sei que ele poderia ter recuperado essa placa eu agora estou colocando novamente essa placa para funcionar como deve ser ok vamos dar uma viradinha aqui o estado da placa não é uma das piores mas porém vou ter que encomendar algumas peças extras ok que eu estou está em falta aqui do meu estoque como aquele triplo diodo de temperatura ok se eu não encontrar no mercado não tem problema a gente faz com 2sc 5171 ok e polarizado para que ele forme um triplo diodo agora eu vou trocar os capacitores aqui da fonte a fonte em questão já foram substituídos os capacitores a gente pode até ver aqui tem épicos então agora falta desmontar a unidade aqui do pré ok trocar também substituir esses esses capacitores eu tô fazendo e tá tendo muito pedido aí no que eu eu ande um pouco com a fila assim tem algumas coisas que precisam ser feito aqui né enquanto eu tô encomendando esse material para terminar esse aparelho eu vou dar assim vou continuar o caminho da fila ok essas são as impressões espaciais do g7700 sensui a g eletrônica vintage do som vintage ao profissional agradece a sua visualização muito obrigado